Riso bonito, olhar de quem sabe um pouco da vida Conhece o amor e quem sabe uma dor guardada escondida Conheço o Marco Paulo desde muito jovem, quando ele vinha ao circo Eu vi o Marco Paulo cantar ao vivo seguramente umas 5, 6 vezes Já o vi 5 vezes aqui na Póvoa Quando ele vinha até lá à Póvoa de Barzinho era uma loucura, não é? Cantou, encantou e as pessoas pediram mais Queriam-lhe cumprimentar e ele cumprimentava toda a gente, dava autógrafo Eu fui ver uma aldeia de Vila do Conde E eu trouxe comigo o cartaz grande que tinha preso num posto Pus no meu quarto Havia várias músicas que eu cantei dele Partida é a meia-noite, o comboio mais veloz Lembro-me perfeitamente de estar em casa dos meus avós E ter Marco Paulo de fundo a tocar e toda a gente a dançar Conforme saiam os discos, eu ia comprando Este CD que eu tenho até passou a ser os meus filhos a oferecer-me Não são só discos de ouro, de platina Eu tenho um coração de ouro Eu costumo dizer que tenha dois amores E ela e o meu marido Estou trajada com a metrica na Palveira Sei que o Marco Paulo gosta imenso da Palva de Barzinho E já vestiu a camisola Palveira Então deixo o convite para vir às festas de São Pedro Vestir a camisola e vir desfilar connosco Marco, gostava muito de ir aí a casa Para poder dar um abraço forte Desejo-te muita, muita sorte Deus te acompanhe Maravilhoso coração, maravilhoso Não deixas nunca de sonhar, é um pedido Beijinhos Perdirei a minha noite